E aí galera, salve! Beleza? Também hoje o Toy aqui, o vizinho aqui, vai pintar a rodinha do Toy Aí galera, vamos pintar a roda do 1513 aí Daqui a pouco não é vórter, eu vou mostrar mais pra vocês aí, beleza? Solta a vinheta aí galera Foi o Toy sendo cru, eu não acho, hein, olha lá Do 250 aí galera, aí ó Olha lá o Toy Cadê o freio motor Toy? Oh, vai! E chutava o vinho aí E aí galera 1513 aí do alemão aí, do Toy aí, nosso amigo aí Eu mostrei uma vez ele, não sei se vocês lembram aí Mas hoje o vídeo vai ser dele aí Pintar as rodas dele aí Aí o antes agora e o depois, né? Pra vocês verem aí Olha o Toy aí, ó Deixa eu tirar uma foto dele aqui Beleza galera? Daqui a pouco nós volto pra mostrar pra vocês como é que ficou aí Ô Toy, Toy do céu Ô Lanzinho pintando, Toy Pintando as rodas, Toy Vai correr mais agora, Toy Certeza, Toy Só porque jogou tinta O giro dele já tá subindo sozinho lá, Toy Falar que nós tá pintando a roda de alumínio Vi funilaria e pintura aqui, Marília, aqui, graduados E aí 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 Obrigado.